Na terça-feira, dia 27, o governador José Ivo Sartori se reuniu com o secretariado no Palácio Piratini. Na reunião foram tratados de assuntos prioritários do governo estadual e ações para 2017. O governador José Ivo Sartori concedeu uma série de entrevistas para jornalistas de emissoras de rádio, televisão e jornal. Sartori destacou os projetos e desafios enfrentados em 2016 e as expectativas para 2017. Continuamos com esse espírito de plantar cada dia uma semente de mudança, de transformação para a busca de melhores dias para toda a nossa sociedade gaúcha. Agora tenho certeza de que nós, pessoalmente, com todas as situações difíceis, nós estamos olhando para o futuro do Rio Grande. E para isso, nós precisamos da ajuda, da colaboração de todos. Quanto mais unidos nós estivermos, mais facilmente nós vamos solucionar as grandes dificuldades financeiras do Rio Grande. Mas isso não deve tirar de nós a perspectiva do amanhã. O amanhã, com certeza, terá um sol bonito, uma vida melhor, mas isso nós precisamos trabalhar todos juntos. Muito obrigado, um bom ano a todos. A formatura de 166 novos soldados da Brigada Militar aconteceu na última quinta-feira, dia 29, na Academia da Brigada Militar em Porto Alegre. Os novos integrantes se unem aos mais de 17 mil soldados da corporação. O curso básico de formação durou oito meses, com um total de 1.600 horas-aula. Diminuiu um pouco a defasagem, em especial nessa época do ano, onde nós temos já uma operação golfinha, o governo do estado tem uma operação em razão do verão. Vem a reforçar as unidades da capital e da região metropolitana, quando a gente tem, obrigatoriamente e necessariamente, alguns efetivos de colocar essas áreas de mar ou de lagoas. Pelo segundo ano consecutivo, o governo do estado promove o projeto Beira de Praia. Diversas atividades esportivas e de lazer são oferecidas à beira-mar. Nas sextas-feiras, as atividades aconteceram no Largo Baronda, em Capão da Canoa, e seguem até fevereiro nas principais praias do litoral gaúcho. Música 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 Música